A Alícia da Mato, modalidade, natação artística, país de nascimento, Itália, idade, aproximadamente 20 anos, nascida em 2004. Savana Sutherland, modalidade, atletismo, 400 metros com barreiras, país de nascimento, Canadá, idade, aproximadamente 21 anos, nascida em 2002. A Alícia da Mato, modalidade, natação artística, país de nascimento, Itália, idade, aproximadamente 20 anos, nascida em 2004. Lauren Carline, modalidade, voleibol, país de nascimento, Estados Unidos, idade, aproximadamente 28 anos, nascida em 1995. Jesse Knight, modalidade, atletismo, 400 metros com barreiras, país de nascimento, Reino Unido, idade, aproximadamente 29 anos, nascida em 1994. Luana Alonso, modalidade, natação, país de nascimento, Paraguai, idade, aproximadamente 19 anos, nascida em 2004. Júlia Soares, modalidade, ginástica artística. País de nascimento, Brasil, idade, aproximadamente 17 anos, nascida em 2006. Ruby Pass, modalidade, voleibol, país de nascimento, Austrália, idade, aproximadamente 22 anos, 19 anos, nascida em 2002. Jade Barbosa, modalidade, ginástica artística, país de nascimento, Brasil, idade, aproximadamente 32 anos, nascida em 1991. Bruna Takahashi, modalidade, tênis de mesa, país de nascimento, Brasil, idade, aproximadamente 23 anos, nascida em 2000. Barbosa Seymanová, modalidade de natação, país de nascimento, República Tcheca. Idade, aproximadamente 23 anos, nascida em 2000. Ruby Pass, modalidade, voleibol, país de nascimento, Austrália, idade, aproximadamente 22 anos, nascida em 2002. Manila Expósito, modalidade, natação artística, país de nascimento, Itália, idade, aproximadamente 21 anos, nascida em 2003. E para muitos a mais bela de todas, Alika Schmidt, modalidade, atletismo, 400 metros, país de nascimento, Alemanha, idade, aproximadamente 25 anos, nascida em 1998. Se ainda não se inscreveu, já se inscreva, afinal conhecimento é poder. E curta nosso vídeo para chegar ao alcance de mais pessoas e deixar todo mundo bem informado. ES DRUG E E E E E E E Amém.